Vai cair o céu e vai encher o mar E vamos cantar, vai tremer o chão E a gente dança pra esquecer Babilônia E vai cair o céu e vai encher o mar E vamos cantar, vai tremer o chão E a gente dança pra esquecer Babilônia Cante Filho de Já, manifestar a energia no seu coração Dance Filho de Já, plantando bem no fruto nasce Vamos celebrar Cante Filho de Já, manifestar a energia no seu coração Dance Filho de Já, plantando bem no fruto nasce Vamos celebrar Sabe que tem Se tem, por que não planta? Sabe que tem Se tem, por que não planta? É, sabe que tem Se tem, por que não planta? É, sabe que tem E vai cair o céu e vai encher o mar E vamos cantar e vai tremer o chão E a gente dança pra esquecer a Babilônia E vai cair o céu e vai encher o mar E vamos cantar e vai tremer o chão E a gente dança pra esquecer a Babilônia Cante Filho de Já, manifestar a energia no seu coração Dance Filho de Já, plantando bem o fruto nasce e vamos celebrar Cante pra celebrar, alimentar a energia no seu coração Dance Filho de Já, plantando bem o fruto nasce e vamos celebrar Pra esquecer a Babilônia Pra esquecer a Babilônia Pra esquecer a Babilônia Pra esquecer a Babilônia